Eu morava nem aqui, eu morava em Cruz de Espírito Santo, depois de Santa Rita. Aí eu ganhei a minha primeira bicicleta da minha avó, em Santa Rita. Aí eu peguei e fui embora pra lá. Aí pronto, aí quando eu vim pra cá, eu trouxe ela e comecei a andar nela. Aí não parei mais não. O meu percurso é do Colina do Sul até no centro. Eu uso pra tudo ela. Quando eu vou, eu vou com ela. É meu meio de transporte, né? Eu gosto muito de andar de bicicleta, como eu já falei pra vocês. É meu meio de transporte. Eu não gosto de andar de ônibus. O meu negócio é bicicleta. Se a pessoa pega um ônibus, passa uma hora no ponto de ônibus, passa mais uns 40 minutos pra chegar em casa e o trânsito pega mais lotado dele. Ridículo o meu negócio não, sinceramente. Detesto. Detesto. Até tempo de chuva, eu vou sempre de bicicleta. Tanto faz chuva como sol. Nada, eu levo roupa dentro da bolsa, amarro numa sacola, boto dentro e vou. Por serviço, eu vou pra casa, tanto faz de dia como de noite. Rapaz, porque a vez os ônibus não respeitam os carros, a vez não respeitam a pessoa, entendeu? A vez quando vem caminhão grande numa curva, eu paro, subo pra calçada pra depois eu continuar a minha jornada. Eu não confio não de entrada aqui. Eles abrem, mas a traseira dele vem tudo pra cima da pessoa. Aí, entendeu? Teve um dia que eu tava subindo na ladeira do Rangel, aí eu drobei o cara da moto, pegou na traseira dela. Tá até com um raio dourado. Eu tô agitando devagarinho ela, né? Não usava capacete não, eu vim usar agora pouco. E eles respeitam a pessoa mais de capacete do que de capacete. Quando vem a pessoa de capacete, eles respeitam mais. Já sabe que a ciclista, eu tenho nem uma bicicleta assim, não. Eu peguei e comprei do menino também, já pra ficar melhor, entendeu? Pra respeitar mais a gente, porque tem muitas pessoas que não respeitam a gente, não. Sério que a pessoa também se acomoda muito. Tem que comprar uma moto ou um carro, a pessoa se acomoda, não quer andar mais de bicicleta, não quer fazer nada. Tem gente que gosta, né? Bota até bicicleta atrás do carro. Mas, por enquanto, agora eu não quero, não. O negócio é mais bicicleta mesmo. Se não, eu já tenho comprado já.